Senhor é Deus Senhor é Deus Senhor é Deus Senhor é Deus O Senhor é Deus Mãe, Inês, o Senhor é Deus Canta a milha, o Senhor é Deus Canta a filha, o Senhor é Deus O sério será em canto, o Senhor é Deus Canta as crianças, o Senhor é Deus Canta a israel O Senhor é 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 Vem palco para o pessoal que vai ouvir a palavra a obra tá vendo, estou? O Senhor é Olha aí, olha aí, cadê o carro? Vou renascer pra ser livre, vou ressuscitar do meu Senhor Hoje eu vou, fechado de sonho, entregar minha vida ao teu altar Vou renascer pra ser livre, vou ressuscitar do meu Senhor Se eu penso que eu tenho que pagar, pode me pôr pra eu ser aprovado Sei que vindo fora e solta de mim, mas que eu quero pro Senhor Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar Que veio de coração, mas que tinha menos no meu coração Quando foi a morte que você gostou e me curou E me curou E dá poder de mim, porque está na hora de eu lutar sobre essa água E dá poder de mim, porque está na hora de eu lutar sobre essa água E dá poder de mim, porque eu necessito da sua água E dá poder de mim, mas que está na hora de eu lutar sobre essa água E dá poder de mim, mas que está na hora de eu lutar sobre essa água E dá poder de mim, mas que está na hora de eu lutar sobre essa água E dá poder de mim, mas que está na hora de eu lutar sobre essa água E dá poder de mim, mas que está na hora de eu lutar sobre essa água Me dá poder de filho Porque em cada hora meu viver Me dá poder de filho Me dá poder de filho Me dá poder de filho Porque em cada hora meu viver Me dá poder de filho 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 Porque em cada hora meu viver Me dá poder de filho Porque em cada hora meu viver Me dá poder de filho Me dá poder de filho Porque em cada hora meu viver Me dá poder de filho Me dá poder de filho Porque em cada hora meu viver Porque em cada hora meu viver Me dá poder de filho Porque em cada hora meu viver Me dá poder de filho Porque em cada hora meu viver Porque em cada hora meu viver Me dá poder de filho Porque em cada hora meu viver Me dá poder de filho Me dá poder de filho Me dá poder de filho Me dá poder de filho